Fala pessoal da joalheria, nós sabemos que quase todo mundo que é joalheiro, que é oríveis, também é relogioeiro. Olha esse monumento histórico aqui de Manaus, vim entregar aqui esse lindo anel pra um cliente, ó. Anel sacerdotal, beleza? Prata banhada a ouro. E passei por esse monumento histórico e vou registrar. Jui Joalheiro aqui na voz, chama! Passando aqui e registrando, ó, mais um monumento histórico. Teatro Amazonas. Vou fazer a entrega do cliente aqui. Cara, olha que anel top. Anel sacerdotal. Show de bola. Anel lindo, lindo de verdade, ó. Top. Fala pessoal, sextou aqui, ó. Entrega do anel sacerdotal aqui do cliente. João Victor. João Victor aí, ó. Anel sacerdotal lindo, em prata banhada a ouro. Aí diretor. Melhor de Manaus, papai, esquece. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, ó. Camisa 10 e abaixo, tô voando alto. Pagamento é em bola, passe valorizado. Jogador, né? Não olha pra foto, não olha pra foto, troçou, não beijo gravado. E joga pé descalço. Jogador, né faz? Não olha pra foto, troçou, não beijo gravado. E joga pé descalço. Proçunal, proçunal, proçunal. Conhece pelo campeão de pique de jogador Procional, procional, procional E deu vale pra nós azul, e deu vale pra nós é pau Vinícius Cedês de Groairas Conhece pelo campeão de pique de jogador Procional, procional, procional E deu vale pra nós azul, deu vale pra nós é pau Caiozzi, que bola é essa pau?